Bom dia DF. Oferecimento BRB Banknet. Mais segurança e novas funções. Aproveite essa facilidade. Olá, muito bom dia pra você. Seis horas, um minuto. Estamos começando o Bom Dia DF com 16 graus de temperatura no Distrito Federal. A temperatura vem subindo, aí subiu nos últimos dias. A gente tem uma madrugada um pouco mais quente. Hoje um pouquinho mais de vento e uma sensação térmica um pouco mais baixa. Faça aquele convite de sempre. Você fica com a gente até as sete e meia da manhã conferindo o noticiário local. Você vai ver nessa edição, que já dura quatro dias, o trabalho pra resgatar o corpo de um homem soterrado numa cisterna em São Sebastião. Uma das grandes dificuldades nessa operação é que essa é uma área de encosta. Toda essa terra é muito solta, o que pode causar novos desmoronamentos. Um policial de folga tenta impedir o assalto e acaba atingido por bandidos no Guará. Na troca de tiros, o agente da Polícia Civil foi baleado no peito. Ele veio aqui pro hospital de base, mas ele passa bem. Tá acordado, consciente. O GDF cogita parcelar de novo os salários dos servidores. Pra falar sobre o aperto nas contas do governo, nós convidamos pra vir aqui no estúdio o secretário da Casa Civil. Mande a sua pergunta pra gente pelo WhatsApp 999221010. A direção do metrô diz que caiu o número de falhas no sistema, mas não é isso que os passageiros sentem no dia a dia. A Flávia Batista diz que todos tiveram que desembarcar, enquanto um monte de gente esperava na plataforma pra embarcar em Itaguatinga Sul. Situação que o Enzo diz viver sempre. Às vezes eles param na estação, aí fica horas, horas, não falam nada, nem avisam nada. Sempre é desse jeito. Mãe que perdeu o filho em um acidente numa cachoeira lançou uma campanha pra pedir mais segurança nas trilhas. O Bom Dia DF acompanhou um pouco de uma dessas aventuras. Não é nada fácil. Muitas pedras, poeiras e pontes improvisadas com troncos. Agora, no Bom Dia DF. Hoje é quarta-feira, dia 16 de agosto, estamos com imagens da ponte JK, Lago Sul na tela, pouca nebulosidade, temperatura alta. Pra madrugada, 16 graus, 6 e 3. Estamos começando o programa com o Giro de Repórteres, um curso gratuito pra síndicos em Águas Claras. Kenzo Matida, muito bom dia pra você. Olá, Porta Nova. Bom dia pra você, bom dia pra todo mundo que tá em casa, nos assistindo.